Ooooooh, bateu, peguei. Eita, isso é melhor, hein? Eita. Eita, isso é melhor. Camarãozinho laranja. Eita, isso é melhor. Eita, isso é melhor. Deu nem tempo de filmar. Tá aí, é o primeirinho do dia. Vai pra vida. Eles estão embaixo. Ó, bateu, peguei. Eita, isso é melhor, hein? Eita. Aí, Edson. Eles estão aqui, ó. Esse já é maiorzinho que o outro. Caraca, enrolou a linha no meu dedo. Calma, 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 calma. Aí, maiorzinho já. Saiu o camarão. O pé vem aí. Show de bola, hein? Tá aumentando. Vamos soltar ele que tá batendo demais lá. Vai pra vida. Vamos lá. Vamos tentar o outro. Vamos lá. 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 Tá na linha de novo. Mais um triquezinho, vem garoto, soltou já, vai para a vila. Não, 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 não. Aham. Caraca, manha, maior bagrizão preto. Caraca, manuco o tamanho do bagre. Encheu minha linha de Gosma já. Aham. 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 Nossa, está agarrando muito, agora agarrando o peixe, deixa eu ir lá brigar com ele Vem robalhinho, vem, vem para o pai Eu vou passar agora para não perder esse trick Mais ou menos Foge não, criança Ah garoto, coisa linda, eu acho que dá Calma filhote Que força Dá não Não, 30 aí, 31 Tá perto Tá perto Triquezinho Triquezinho do escurralho Aí, fotinha feita Vamos voltar para a água Deixa eu encher a minha Vamos voltar para casa Vamos voltar para casa, vai Vamos voltar para a vida Tá na linha Tá na linha Na linha Triquezinho Triquezinho Ah 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 Aí, triquezinho Bebê Bebê Bebezinho Arrubá-lo Tchau 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 O que é isso? Não acredito, peguei um bom aqui e soltou, tem que ver a tomada de linha, não, rapaz um tomadão de linha brabo, caraca maluco, depois dessa vou até meter um suporte rook